Anos, meses, horas sem fim Faz tanto tempo que te conheci Mas simplesmente não tinha de acontecer Quem diria tanto tempo depois Que estaríamos aqui novamente os dois E hoje sim, para o que der vier Palavras que ficaram por dizer Quase que acabava por te perder A vida finalmente sorriu para mim Agora temos mais uma chance De ver um futuro num relance Se a perguntares sabes que eu respondo sim Pois foste sempre tu Quem mesmo longe esteve perto Me acompanhou neste deserto Sempre tu Quem me ajudou a renascer Eu juro eu não te vou perder Este abril Desta vez eu sei que é valer Eu juro eu não te vou perder O imprevisto da vida previsível no fim Quebrou o feitiço que lançar em mim Sinto que agora chegou a nossa vez Perto de ti quero acreditar Que juntos será impossível falhar Não imagino o caminho diferente para nós A teu lado continuar a crescer Nunca é demais, estamos sempre a aprender Não nos faltaremos a sentir só Pois foste sempre bem Quem mesmo longe esteve perto Me acompanhou neste deserto Sempre tu Quem me ajudou a renascer Eu juro eu não te vou perder És sempre tu Oh 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 Pois foste sempre tu E mesmo longe estive perto Me acompanhou este desejo Sempre tu Quem me ajudou a revancher Eu juro eu não te vou perder É sempre tu Nesta vez eu sei que é valer Eu juro eu não te vou perder Eu juro eu não te vou perder Eu não te vou perder Eu juro eu não te vou perder